Como é que tá aí? A frase do dia? Tá aí. A parábola do filho pródigo, Caião. A parábola do filho pródigo, todos conhecemos. Já preguei sobre ela centenas de vezes, bora. Imagino, Caião, imagino. Olhei-a sob inúmeros aspectos. É a minha história. É a história da humanidade. É a história de quem foi e nunca deixou de ser. É a história de quem foi e voltou porque nunca deixou de ser. É também a história de quem nunca foi, como aquele filho mais velho que nunca foi, nunca saiu de casa, mas nunca chegou a estar. Sobretudo, é a história do amor de Deus e do modo como ele age como pai. Pai, pra quem foi, sumiu no horizonte, mas nunca deixou de ser. E também pai, pra quem nunca foi, mas que nunca chegou a estar. E quem é você em relação a isso? Você é alguém que foi e está voltando porque nunca deixou de ser. E você é aquele ou é aquele que nunca foi, mas nunca chegou a estar, porque nunca chegou a ser. É, está no Face, brother. Está no Face, está no Face, está no Face. Está tudo no Face. Está tudo no caiofabio.net. Isso, amigão. É só procurar.